Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Hoje a noite tem baile, ela tá animada Já ligou pra amiga e disse que hoje vai voltar carregada Disse que a vida é curta e quer mais é curtir Vai beber, vai dançar, vai zoar porque a meta é se divertir Que a tua bade eu saí, tá deixando as meninas assanhadas Mostra o dom que tu tem, que amanhã fica zen, tu não vai lembrar nada Faz tudo que tem vontade, é dia de maldade, pode aproveitar Que amanhã é um novo dia, com o amigo uma nova história pra contar Que a tua bade eu saí, tá deixando as meninas assanhadas Mostra o dom que tu tem, que amanhã fica zen, tu não vai lembrar nada Faz tudo que tem vontade, é dia de maldade, pode aproveitar Que amanhã é um novo dia, com o amigo uma nova história pra contar Que amanhã é um novo dia, com o amigo uma nova história pra contar Hoje a noite tem baile, ela tá animada Já ligou pra amiga e disse que hoje vai voltar carregada Disse que a vida é curta e quer mais é curtir Vai beber, vai dançar, vai zoar porque a meta é se divertir Que a tua bade eu saí, tá deixando as meninas assanhadas Mostra o dom que tu tem, que amanhã fica zen, tu não vai lembrar nada Faz tudo que tem vontade, é dia de maldade, pode aproveitar Que amanhã é um novo dia, com o amigo uma nova história pra contar Que amanhã é um novo dia, com o amigo uma nova história pra contar Que amanhã é um novo dia, com o amigo uma nova história pra contar DJ Ruizu é o fenômeno do terror dos modinhas Obrigado.